Eu agradeço pela vida o tempo todo. Eu tenho uma vida muito boa. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu estou sempre agradecendo pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu agradeço porque todas as pessoas que eu amo estão bem. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu emano gratidão o tempo todo. Eu só sinto sentimentos bons. Por isso, eu sou uma pessoa tão abençoada. Eu sou uma pessoa grata. Eu agradeço por tudo que acontece de bom comigo. Eu estou sempre agradecendo. Eu estou sempre emitindo o sentimento de gratidão. Gratidão por essa vida tão abençoada. Eu agradeço pela vida o tempo todo. Eu tenho uma vida muito boa. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu estou sempre agradecendo pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu agradeço porque todas as pessoas que eu amo estão bem. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou uma pessoa tão abençoada. Eu sou uma pessoa grata. Eu sou uma pessoa grata. Eu agradeço por tudo gratidão. Gratidão por essa vida tão abençoada. Eu agradeço pela vida o tempo todo. Eu tenho uma vida muito boa. Eu sou uma pessoa muito abençoada. grata. Eu estou sempre agradecendo pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu agradeço porque todas as pessoas que eu amo estão bem. Eu sinto gratidão. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu emano gratidão o tempo todo. Eu só sinto sentimentos bons. Por isso eu sou uma pessoa tão abençoada. Por isso eu sou uma pessoa tão abençoada. Eu sou uma pessoa grata. Eu agradeço por tudo que acontece de bom comigo. Eu estou sempre agradecendo. Eu estou sempre emitindo o sentimento de gratidão. Gratidão por essa vida tão abençoada. Eu agradeço pela vida o tempo todo. Eu tenho uma vida muito boa. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu estou sempre agradecendo pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu agradeço porque todas as pessoas que eu amo estão bem. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sinto gratidão o tempo todo. Eu só sinto sentimentos bons. Por isso eu sou uma pessoa tão abençoada. Eu sou uma pessoa grata. Eu agradeço por tudo que acontece de bom comigo. Eu estou sempre agradecendo. Eu estou sempre emitindo o sentimento de gratidão. Gratidão por essa vida tão abençoada. Eu agradeço pela vida o tempo todo. Eu tenho uma vida muito boa. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu estou sempre agradecida. Eu estou sempre agradecendo pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu agradeço porque todas as pessoas que eu amo estão bem. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu emano gratidão o tempo todo. Eu só sinto sentimentos bons. Por isso eu sou uma pessoa tão abençoada. Por isso eu sou uma pessoa tão abençoada. Eu sou uma pessoa grata. Eu agradeço por tudo que acontece de bom comigo. Eu estou sempre agradecendo. Eu estou sempre emitindo o sentimento de gratidão. Gratidão por essa vida tão abençoada. Eu agradeço pela vida o tempo todo. Eu tenho uma vida muito boa. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu estou sempre agradecendo pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu agradeço porque todas as pessoas que eu amo estão bem. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu emano gratidão o tempo todo. Eu só sinto sentimentos bons. Por isso eu sou uma pessoa tão abençoada. Eu sou uma pessoa grata. Eu sou uma pessoa grata. Eu sou uma pessoa grata. Eu agradeço por tudo que acontece de bom comigo. Eu estou sempre agradecendo. Eu estou sempre emitindo o sentimento de gratidão. Gratidão por essa vida tão abençoada. Eu agradeço pela vida o tempo todo. Eu tenho uma vida muito boa. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu estou sempre agradecendo pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu agradeço porque todas as pessoas que eu amo estão bem. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu emano gratidão o tempo todo. Eu só sinto sentimentos bons. Por isso eu sou uma pessoa tão abençoada. Eu sou uma pessoa grata. Eu agradeço por tudo que acontece de bom comigo. Eu estou sempre agradecendo. Eu estou sempre emitindo o sentimento de gratidão. Eu agradeço por essa vida tão abençoada. Eu agradeço pela vida o tempo todo. Eu tenho uma vida muito boa. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu estou sempre agradecida. Eu estou sempre agradecendo pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu agradeço porque todas as pessoas que eu amo estão bem. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu emano gratidão o tempo todo. Eu só sinto sentimentos bons. Por isso eu sou uma pessoa tão abençoada. Eu sou uma pessoa grata. Eu sou uma pessoa grata. Eu agradeço por tudo que acontece de bom comigo. Eu estou sempre agradecendo. Eu estou sempre emitindo o sentimento de gratidão. Gratidão por essa vida tão abençoada. Gratidão por essa vida. Eu agradeço pela vida o tempo todo. Eu tenho uma vida muito boa. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu estou sempre agradecendo pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu agradeço por todas as pessoas que eu amo. Eu agradeço por todas as pessoas que eu amo estão bem. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu emano gratidão o tempo todo. Eu só sinto sentimentos bons. Por isso eu sou uma pessoa tão abençoada. Eu sou uma pessoa grata. Eu agradeço por tudo que acontece de bom comigo. Eu estou sempre agradecendo. Eu estou sempre emitindo o sentimento de gratidão. Gratidão por essa vida tão abençoada. Eu agradeço pela vida o tempo todo. Eu tenho uma vida muito boa. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu estou sempre agradecendo pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu agradeço porque todas as pessoas que eu amo estão bem. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu emano gratidão o tempo todo. Eu só sinto sentimentos bons. Por isso eu sou uma pessoa tão abençoada. Eu sou uma pessoa grata. Eu agradeço por tudo que acontece de bom comigo. Eu estou sempre agradecendo. Eu estou sempre emitindo o sentimento de gratidão. Gratidão por essa vida tão abençoada. Eu agradeço pela vida o tempo todo. Eu tenho uma vida muito boa. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu estou sempre agradecendo pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu agradeço porque todas as pessoas que eu amo estão bem. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu emano gratidão o tempo todo. Eu só sinto sentimentos bons. Por isso eu sou uma pessoa tão abençoada. Eu sou uma pessoa grata. Eu agradeço por tudo que acontece de bom comigo. Eu estou sempre agradecendo. Eu estou sempre emitindo o sentimento de gratidão. Gratidão por essa vida tão abençoada. Eu agradeço pela vida o tempo todo. Eu tenho uma vida muito boa. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu estou sempre agradecendo pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu agradeço porque todas as pessoas que eu amo estão bem. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu emano gratidão o tempo todo. Eu só sinto sentimentos bons. Por isso eu sou uma pessoa tão abençoada. Por isso eu sou uma pessoa tão abençoada. Eu sou uma pessoa grata. Eu agradeço por tudo que acontece de bom comigo. Eu estou sempre agradecendo. Eu estou sempre emitindo o sentimento de gratidão. Eu agradeço pela vida o tempo todo. Eu tenho uma vida muito boa. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu estou sempre agradecendo pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu agradeço porque todas as pessoas que eu amo estão bem. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu emano gratidão o tempo todo. Eu só sinto sentimentos bons. Por isso eu sou uma pessoa tão abençoada. Por isso eu sou uma pessoa tão abençoada. Eu sou uma pessoa grata. Eu agradeço por tudo que acontece de bom comigo. Eu estou sempre agradecendo. Eu estou sempre emitindo o sentimento de gratidão. Gratidão por essa vida tão abençoada. Eu agradeço pela vida o tempo todo. Eu tenho uma vida muito boa. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu estou sempre agradecendo pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu agradeço porque todas as pessoas que eu amo estão bem. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu emano gratidão o tempo todo. Eu só sinto sentimentos bons. Por isso eu sou uma pessoa tão abençoada. Eu sou uma pessoa grata. Eu agradeço por tudo que acontece de bom comigo. Eu estou sempre agradecendo. Eu estou sempre emitindo o sentimento de gratidão. Gratidão por essa vida tão abençoada. Gratidão por essa vida tão abençoada.